Finalizamos o programa de hoje, pois é, mas finalizamos bem. Hoje já tivemos cozinha, já tivemos atrações maravilhosas. E é claro, semana passada foi o lançamento oficial do clipe do meu convidado. E ele sempre vem trazendo altíssima produção e não poderia ser diferente. Ele prometeu e está lançando o clipe aqui comigo oficialmente, mas já está no canal dele. Lohan Luiz. Amigão, tem que ser distante. Infelizmente, né Lohan? Tem que ser distante, hein? Pô, cara. Infelizmente. Cara, você conseguiu algo inédito, num período de pandemia, fazer um clipe com uma produção dessa que você fez, cara. Foi como? Me conta a história. Rapaz, assim, eu estava em casa, já tinha feito a música já no estúdio. O nome da música é mesmo? Tem Seguro. Tem Seguro. Aquele anjo que fala com você, ele tem Seguro. Tem mesmo. Aí eu estava em casa pensando, eu lembrei do diretor musical. do diretor de imagem também, de Glauco Zulo, que fez pra Glauco, Bia, nego do Borel, que é o Chan, até agradecer a ele. Valeu, produção. Ficou mil, hein? A produção dele é show de bola. Cara, você contou com uma cambada de figurante, com gente pra caramba, com ambulância, com médico, você fez uma... Restaurante. Restaurante, onde você conseguiu um momento de pandemia aglomerar, desaglomerando. Verdade, verdade. Você usou toda a proteção possível, não foi? Claro, com certeza. Álcool em gel, massa. Me diz uma coisa, como é que foi feito o roteiro, como foi feita a história do clipe, como é que é? Então, foi o Chan que fez o roteiro, o direcionamento de tudo. Então, até ele que fez o espetáculo de tudo. A mulherada bonita, rapaz. A turma bonita participando. Rapaz, você escolheu a ideia da turma, gostei de ver. Voltazinho que escolheu. Foi? Ah, Volta tem bom gosto, com certeza. Deixa eu falar um negócio com você. Já tá disponível, né? Já, já. Tá no canal do YouTube. Tá no seu canal. E todas as plataformas digitais. Então, já pode baixar pra ir no Deezer, no YouTube, no Spotify. Repete o nome da música? Tem seguro. Tem seguro. Vocês vão ver daqui a pouco. Aí, me diz uma coisa. Esse já é um projetinho de... Um projetinho não, um projetaço. Já tá pensando já aí no DVD que você falou comigo em junho. Já lembra, né? Já é um borco. Não esqueço, rapaz. Se você não me levar pra esse DVD, vai dar um problema sério entre você, rapaz. Sempre com presente. O que você trouxe pra mim? Trouxe máscara. Rapaz, ele vem com kit pra mim. Camilhas e copos. Deixa eu tirar aqui. Portfólio. Tem o portfólio. Olha o capricho da apresentação de Lohan, gente. Isso não é pra qualquer um, não. Parabéns. Ó, pra seguir o Lohan Luz. Tá aqui, ó. Aponta o QR Code aí pra telinha do seu... Da sua TV aí que vai abrir direto nas redes do Lohan. Olha, menino. A máscara é com o nome da música. Neoprene. Rapaz, o bicho tá muito chique. A camisa... Tem o nome da música também. Também o nome da... Rapaz, identidade visual e tudo, Lohan Luz. Você mandou muito. Parabéns demais. Adorei. Tá, você é sempre muito carinhoso comigo. Com certeza. Rapaz, tem copinho. Tem copinho, tem outro copinho. Pro coração ficar com seguro mais duplo. Entendeu? Sebeleu bastante, hein? É, pois é. Seu segunda-feira que passou, você fez uma brincadeira lá no posto do teu pai. Fez, fiz. Juntou a turma, a família. A data do lançamento foi no dia do aniversário dele, né? Foi no dia do aniversário do seu pai. Então você desenhou o coroa, né? Isso. Como é o nome dele mesmo? Sérgio, né? Sérgio, isso. Sérgio, um abraço pra você, meu querido. Muita saúde, muita sorte pra você. Mas saúde acima de tudo. Nesse momento que a gente precisa de saúde. Tá jóia? Lohan, o nosso quadro é musical. Você preparou duas musiquinhas pra gente tocar. Sim, com certeza. Quem que vai ser primeiro agora? Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a beber? Você tá mal intencionado pra caramba, hein? Ah, turma, o negócio é o seguinte. Aqui tem dois kits que o Lohan Luiz trouxe pra mim, que tá valendo agora. Manda direct pra mim, ó, no meu Instagram. Tá? Fabio Abudioficial. Você vai pegar comigo semana que vem. Eu gravo todas as terças-feiras aqui do meu estúdio no Boulevard Shopping. Então eu vou estar aqui esperando com dois kits desses que o Lohan me deu. Um. Dois podem ser seu. Os dois primeiros directs que chegarem pra mim. Então, vamos, primeira música o Lohan agora e eu volto com mais um papo com ele pra gente vai trazer outro som. Um minuto só. Manda vir a Lohan Luiz. Vamos que vamos, hein? Já que me ensinou bebê, agora esquece, hein? Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei essa foto no meu celular. Não te esquece, né? Não te esquece, me diz como é que pode? Já que me ensinou bebê, já que me ensinou a sofrer. Achei sua foto no meu celular. Achei sua foto no meu celular. Não te esquece, me diz como é que pode? Amor. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Gostei, hein? Cada vez que você vem aqui você tá mais afinado. Eu tô gostando de ver. Você tá praticando muito bem a aula de canto. Com certeza. Lohan, deixa eu perguntar uma coisa a você. O que vocês estão pensando agora pra fazer? Porque a gente já tá pensando em 2021, né? Sim. Que 2020 foi-se. Já foi, já foi, acabou. E você, mano, você soube aproveitar como ninguém o perigo de pandemia. Portanto, você fez um alvoroço com a música nova. Você tem que botar ela no seguro pra ter essa sorte assim. Tem que ter. O que você pensa mais em fazer, Lohan? Porque o ano já tá terminando. Então, agora eu tô com a ideia de fazer o DVD, como eu te falei. Mas esse pra esse ano ainda? Não, não, ano que vem. Ano que vem, mas é um projeto que requer um tempo muito grande, né? Então, e é uma equipe, vai ser gravada aqui em Campos? Não, não. Vai ser aonde? Vai ser em Casemiro. Casemiro? A vida de abril. Eu vou de qualquer jeito. Pode me botar lá no porta-luva que eu vou fazer os bastidores. Tá jovem? E depois a gente lança aí. Isso aí. Beleza. O telefone do Lohan tá aqui embaixo na tela, tá? Tá vindo CD novo aí? Tá, o quê? CD novo. Tá vindo CD novo? Quando? Com certeza. Mês que vem. Já tem CD novo? Já. Ao vivo. Gosto muito. Vamos sortear aqui no programa também. Tá aqui, gente. Alô, o Lohan Luiz tá nas redes sociais. Tá meu telefone de contato. Pabllo, bota aí na tela pra mim. É 22 999 44 1358. Isso. Falar com quem? Chicão. Chicão? Isso. Beleza. Chicão, atende a turma aí, tá? Bem pra caramba. O que mais você preparou pra cantar pra gente? Fingindo maturidade. Fingindo maturidade. Você primeiro, você tá fazendo uns trocadilhos que eu tô gostando muito, tá? Já quando ensinou bebê, fingiu maturidade. Ensina o bebê, você tem que ter maturidade pra beber, pra depois, né? Pegar o coração. Ter seguro. Pra botar no seguro, tá certo. Vamos mais um sozinho aí com o Lohan Luiz. Tá achando que eu não tô nem aí Só porque eu mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem? Tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu aprendi Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de ciúme Sufocado de saudades Eu vou fingindo essa maturidade Eu vou fingindo essa maturidade Queridão Chegou o momento De lançarmos o quê? Verdade Pela primeira vez na TV, né? É isso aí Pela primeira vez na TV Essa produção incrível do Lorna Luz A gente despede do pessoal de casa agora Obrigado aí, pessoal Tá, fiquei feliz Por você estar encerrando o programa comigo Com certeza Primeiro programa Gratidão Pô, que gratidão Nada, a gente é irmão, pô A gente, ó Você vai pra dizer Tô soltando aqui uma parada Soltei semana passada A gente vai ter um reality Certo? Vão ter vários participantes E vai ter um vencedor Nesse vencedor A gente vai fazer uma festa Você vai contar pro meu vencedor E pros meus convidados Obrigado, cara Tá jóia? Vai ser um prazer ter você Abrilhantando a nossa Nosso reality de cozinha Que vai ser um sucesso Eu tenho certeza disso Já é sucesso Se Deus quiser, tá bom? Turma, espero que vocês tenham curtido O programa dessa semana Começamos setembro Em altíssimo estilo Com o Lorna Luz Trazendo a luz Aqui pro nosso estúdio No Boulevard Se gostaram de alguma matéria Se quiserem ver alguma matéria Quiserem ver o Lorna de volta Fala com a gente Que a gente chama o Lorna Ele é pra... Eu já falei que tem um lugarzinho Escrito Lorna Luz na cadeira Ali pra ele Pra ele estar sentado Escondido, né? Já tá guardado Já tá guardado Qual o nome do parceiro Que tocou com você aí? Rian Rian Rian, obrigado mais uma vez Tá? Por aturar a minha Lohan Tá jóia? Falando demais nos seus ouvidos aí Espero que vocês tenham curtido o programa Semana que vem Se você perdeu Tá aí os horários Todos em nosso site Terceiravia.com.br Ou você baixa o aplicativo Que é gratuito Na palma da sua mão Vou ensinar a vocês Ó Tá disponível pra iOS E Android Tá aqui ó Na tela do meu telefone A terceira via Você aqui acessa Pode pelo site Que você lê a minha coluna Ou a coluna dos meus colegas E aqui assiste A programação Da terceira via Tudo De grátis Como diz o outro Tá? Tudo gratuito Na palma da sua mão Pra tablet Smartphone E também pra Smart TV Tá jóia? Nosso objetivo É estarmos sempre Juntinhos Como estamos Nesses 25 anos Tá? Beijo grande Muita saúde E Deus abençoe Essa semana de todos Com muita energia positiva Tá jóia? Semana que vem A gente está de volta Vamos de clipe? Vamos Encerramos com Lohan Luiz Clipe novo no pedaço Quem é quem? Um coração que no primeiro beijo vai dizer assim Quem é bem? Bateu uma vez beleza, bateu duas já não vira É que esse meu coração quebra a cara e toda esquina Vai, 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 quase parando, mas vai, vai E vai ficando cara essa franquia Meu coração bateu por ela, acabou com tudo Da nada não, graças a Deus que tem seguro Bateu por ela, acabou com tudo Da nada não, graças a Deus que tem seguro Oh, menina, desse jeito meu coração aguenta Por isso que eu coloquei no seguro Quem é que tem um coração que no primeiro beijo vai de zero a cem Quem é que tem bateu uma vez, beleza Bateu boa, já não vira É que se meu coração quebra a cara em toda esquina E vai, vai, vai parando, mas vai, vai E vai ficando, cara, essa franquia Meu coração bateu por ela, acabou com tudo Da nada não, graças a Deus que tem seguro Bateu por ela, acabou com tudo Da nada não, graças a Deus que tem seguro Bateu por ela, acabou com tudo Da nada não, graças a Deus que tem seguro Bateu por ela, acabou com tudo Da nada não, graças a Deus que tem seguro Meu coração bateu por ela Bateu o rio Da nada não, hein Graças a Deus que tem seguro Bateu por ela Acabou com tudo Da nada não, graças a Deus que tem seguro Tem seguro sim Tchau